No último episódio de Big Pop Brasil, eu vou gritar pro mundo que sim, que a gente ficou uma vez. Que foi uma noite incrível. E ele já tá cancelado? E ela foi bem na dica que eu tinha falado, que menos é mais. Ah, arrasou! Parabéns, Sikitsita! Deus. Por que realmente, querendo eu não vim até aqui, foi algo que meio que me acordou pra vida. Porque antes de eu vir pra cá, eu me achava muito incapaz de tudo, sabe? Seja sempre a pessoa que vai te erguer. Seja o seu maior fã, sempre. E muita coisa vai rolar. Se liga, não tem que pobre, Brasil. Você não vai, garoto. Ei, pobre! Bom, Sikitsita, seja muito bem-vinda ao quarto do verificado. Obrigada. Calhou dessa vez no verificado que a senhora não votar diretamente pra uma pessoa ser cancelada. Ai, graças a Deus. É, dessa vez nós teremos a votação da casa. A casa vai decidir quem deve ser cancelado da vez. Chegou um momento que você, já, já, todo mundo é muito bacana dentro da casa. Embora rolou algumas tretas, eu tive alguns desentendimentos. Com quem você teve treta? Eu tive com a menina do cabelão, que eu não sei, eu não lembro de ninguém. Ah, é a velícula. É, do cabelão. Por conta de não ter beijado ela na primeira prova. Sim, ela chegou a falar de... Isso. É, por uma questão pessoal, eu deixei assim, eu já tive uma experiência com mulheres, né? Sim. Foi só uma e eu queria deixar eternizado aquilo. Então, eu optei por ficar com o Marcos Pasquim mesmo. Então, vamos começar agora os votos para descobrir quem é o novo cancelado do lindo e pobre Brasil. Oi, padres. Oi, Kevin. Oi, Nath, tudo bem? Uhum. É, nessa fase do jogo eu acho que é muito complicado porque desde o início a gente fez amizade e tudo mais. Ah, eu sei. Todo mundo já sabe, essa fase todo mundo vai falar que tá difícil, que todo mundo é amigo. Mas eu preciso do seu voto. Eu vou votar no Harry porque eu acho que talvez ele não tenha tanto voto e aí beleza, vai ser meio que tipo anulado. Eu vou votar na Evelyn justamente porque agora no final, a princípio eu não queria votar no Kevin, que eu me aproxinei bastante dele na competição. Meu voto vai na Letícia, eu gosto de uma competição. Não acredito que você vai fazer isso. Mentira, faça quando isso não há. Eu vou votar na Evelyn. Na Evelyn, Lass. Por quê? Qual o motivo? Sério, não tem motivo porque eu gosto muito dela, gosto de todos, mas... É assim que mostra o carinho? Tem que votar em alguém. Você poderia votar em você. Aí eu pensei muito e eu acho que ninguém vai votar nela, por isso que eu vou votar nela, viu? O que é? A Gripom. A Leleia. Ah, e agora na reta final é bem difícil, né? A gente já não sabe mais em quem votar. Não tem uma reta final ainda, falta bastante coisa. Tá. Mas é que as pessoas, né, a gente gosta dela, estão ficando mais... Eu gosto de todo mundo. Você não teve desentendimento por ninguém? Tive só com a Chiquitita, mas a gente já resolveu. Será que já? Já sim. Vamos saber a votação da questão da clã do primeiro. Obrigada, Evelyn. De nada. Que sério! Hey, padres! Bom, deu pra entender que vocês realmente estão construindo uma amizade sincera, mas toda amizade sincera tem as suas rachaduras e o pessoal de casa conseguiu entender um pouquinho melhor quais são esses desentendimentos entre vocês, os mal entendidos e isso resultou num empate. Uma pessoa que seria cancelada, na votação hoje do pobre-acionário, duas foram as mais votadas. E vocês sabem o que isso quer dizer? Que você desempata? Desempata? Não. Isso quer dizer que nós temos duas pessoas empatadas que são Letícia. você foi uma das mais votadas pela casa, mas você empatou com Evelyn. O jogo acaba para uma de vocês duas hoje. E como a gente vai desempatar isso? nós ainda estamos sob o reinado da verificada. Chiquitita, um passo à frente, por favor. E você precisa decidir qual das duas vai ser eliminada hoje. Você precisa decidir qual das duas vai ser eliminada hoje. Nossa, agora ficou fácil, agora ficou bem mais tranquilo. Que bom. Então, nós precisamos saber quem você cancela hoje e porquê. a gente vai ser eliminada hoje e porquê. E aí, eu vou na Crepon. E aí, eu vou na Crepon, então. Você está cancelando a Crepon. É. Porque eu tive um pouco mais de contato com ela, assim. Mesmo com tudo o que aconteceu, eu acabei tendo um pouquinho mais de contato com ela. Elas sabem que foi com as duas, mas um pouquinho mais com ela só. Nada, nada. Não tenho o que falar, não seria, enfim. Letícia? Oi? O que que você tem para falar nesse momento? Nada. Nada. Você está tranquila? Estou muito tranquila, sério. Estou tranquila. Letícia, muito obrigada pela sua participação. Mais vida. Se despeça agora dos pobres e venha para cá. É um momento realmente muito emocionante. E eu estou arrepiada, olha. Eu sou sentimental, eu sou sensitiva. Dá para ver? Eu arrepio. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a essa altura aqui no reality. Eu estou muito tranquila porque eu não esperava nem que eu ia entrar. Porque nunca deu certo nada na minha vida. Então eu falei, ah, não vou conseguir entrar. Então eu me sinto já vencedora. Mesmo não conseguindo, eu vim com o objetivo de me divertir e deixar as coisas fluírem. E o que tem para acontecer, vai acontecer. E eu estou muito feliz por ter chegado até aqui. Não tenho problema com ninguém. Ao contrário, fiz grandes amantes. Ao contrário da Marcele e da Evelyn, né? Não, a Marcele depois a gente vai conversar. Tá. Mas... Não, de verdade. Estou muito tranquila mesmo. E nós que agradecemos porque você realmente foi uma pessoa que teve um destaque dentro da casa. Você ganhou provas e você realmente estava vestindo a camisa. Então, parabéns para você. E quais são os seus planos agora? Virar dançarina do Faustão, como é que é? Então, normalmente eu quero ser uma graça e uma safari logo para a Globo. Ah, sim. Já vai direto. Vai ser muito criticada no começo. Vai comer muita bosta para depois. Eu vou poder falar. Eu sou uma ex-povers. Ex-B-P-B. Exatamente. Parabéns. Pelo que? Não sei, mas... Boa sorte, tá? Sucesso. Obrigada. Tchau. A produção vai ser para um presente para você. Um tonalizante. Ai, brincada. Meu povo só vai ficar com... Vai lá. Um beijo. E esse é o penúltimo episódio de Big Pobre Brasil. E ele está só começando. Porque muitas emoções nos aguardam. A gente promostou hoje. É o que for mais emoções. Como se já não bastasse o tanto de emoções que a gente viu até hoje. É, já, já, já. Deixa eu falar a verdade. Na hora que eu fui para frente, quase que eu fui um xixi junto, assim ó. Hey, pobres. Mas agora chega de tristeza. Porque é a hora da última festa do Big Pobre Brasil. Hoje eu vou me acabar. Ninguém vai me segurar. Não abaixo minha cabeça se não for coroa. O corpo é meu e eu faço o que eu quiser. Fala de mim, mas tu sabe que você me quer. Se eu quiser eu desço, desço, eu desço. Se eu quiser eu subo, subo, eu subo. Se eu quiser eu paro, travo e rico. E você não tem nada a ver com isso. Um abraço. Beijos. Ah, o pau abranhado. Seguinte... Agora a gente vai... É... O que que é gente? Dá o roteiro? Mocinha, dá o roteiro que eu esqueci o que que é agora. Cuidado aqui. Anda logo. Lenta ela, ó. Ah tá, agora é a hora da prova Prova de cancelamento. Esse programa não tem nem muito conteúdo, se você for analisar. É cancelamento atrás de cancelamento. Mas tá tudo certo. É a hora de vocês mostrarem pra todo o Brasil. E pra todo mundo. Pelos 167 países, pelo YouTube internacional. O talento de vocês. É a hora de nós descobrirmos. Descobrirmos. I wanna know. You know, bitches. What you have for me? Eu quero saber qual é o talento de vocês. Essa é a próxima prova. Tandau. I'm out. Eu já volto. Vinheta de transição. Hey, padres. Mas agora, o que é mais eles tem pra mostrar? Afinal de contas, qual é o talento deles? Pode entrar, Evelyn. Evelyn, muita atenção à prova. Eu vou explicar pra vocês como que funciona. Vocês terão cerca de um minuto. Por que cerca de um minuto? Porque dessa vez não é cravado. Mas eu acredito que quem realmente tem um talento de verdade, não precisa mais do que isso. Pra mostrar do que é capaz. Lembrando que teremos um cancelado nessa prova. Então, independente das diferenças dos talentos, eu vou ter que escolher um. Certo. Então, eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou Evelyn Bergström, mais conhecida como Arroba e Bergström no Instagram. Tudo bom. E eu tenho um talento não tão peculiar, mas sabe aquele lance das blogueiras de... Fácil muito bem. Eu gosto muito de mostrar maquiagens diferentes, ensinar as pessoas o que elas podem fazer de diferente. Dar dicas. E eu também gosto de seguir a linha fitness motivacional pras pessoas. E dou aquela ajuda pra elas ficarem com o corpo igual o meu. Apenas isso. Obrigada, Evelyn. Evelyn, você não vai tirar a mesa? Obrigada, Evelyn. Bom, Kevin, você entendeu todas as regras? Sim, com certeza. Cerca de um minuto, valendo um cancelamento. Boa sorte. Obrigado, obrigada. Meu bem, tá tão confuso de viver. E os dias te passam, eu só rezo pra tudo se resolver. Você ficou tão real, era tão especial. Eu viciei em você, eu viciei na tristeza só pra não te perder. Eu precisei me encontrar, precisei me cuidar. Tentando entender, eu não posso mais te ver. E saiba que eu não me sinto uma pessoa boa mais. Eu não me encontro, só me perco e tanto faz. Pedi as regras no papel que vou atrás. De uma resposta que ninguém se importa. Eu não me sinto uma pessoa boa mais. Eu não me encontro, só me perco e tanto faz. E how to say goodbye. Say goodbye. I say goodbye. Say goodbye. Bye. Kevin, a sua proposta era mesmo realmente trazer uma canção de 3 minutos? Olha, eu espero ter mostrado no tanto que... No longo dos 3 minutos? No longo, então no curto também. Dos 3 minutos. Pode ser que sim. É. Obrigada pelo seu talento. Muito obrigada. Agora é a hora daquele cara que foi excluído por uma ex-BBB, mas tá fazendo jus aqui no Big Pub Brasil. Pode entrar, Harry. Bom, o meu talento, eu falo de astrologia no YouTube. Sou o princesa do Harry lá. E eu faço também previsões do futuro, falo um pouco do que vai acontecer. E hoje eu vou fazer a previsão para alguns signos do Zodíaco. E eu quero fazer uma previsão especial para a Nath, que eu descobri que o seu dela é escorpião, então hoje eu vou tirar uma carta para ela. Ok, vamos ver. Eu vou tirar uma carta para a Nath sobre o amor e sobre carreiras. Ok. Vamos tirar primeiramente sobre carreira da Nath. Uhum. Nath, você pode tirar essa carta para mim? Sou com a sua própria energia. Pera. É só puxar? Puxa a carta que você quiser. Não vem, né? O equilíbrio. Encontrará um equilíbrio maior na sua carreira, onde as coisas vão se ajustar finalmente e as coisas vão melhorar cada dia mais. Essa carta fala de uma pessoa que tem muita força interior, já que essa pessoa aqui na carta esse anjo, ele tem uma espada no seu coração, que simboliza uma força interior muito forte de alguém que vai alcançar os seus objetivos e que age com ele com o amor e o coração. Entendi nada, entendi nada, não entendi nada, mas ok, é coisa boa. Coisa boa. E agora nós vamos falar do amor da Nath. Nath, você pode retirar novamente outra carta? Não vou levantar, pode vir, bicha. Pode ser. Se sair coisa ruim no amor pra mim, você tá muito fodida. Lembrando que a Nath é do signo de esgociar. Deixa eu ver a carta. Isso é coisa de hoje, não é, gente pelada? A carta do amor. Exatamente no amor. Isso quer dizer que a Nath encontrará um amor nesse ano. Ai, não. Alguém pra ela se apaixonar, alguém próspero. Ai, mas é que eu tô noiva já. Então já encontrou, porque nós já estamos no ano 2019, né? Então a previsão ainda tava bem. É, 2020. 2020. Ai, obrigada. Era isso. Agora nós vamos tirar uma carta pro meu signo, né, gente? Posso tirar uma carta? Não, pode. Tá pouco longo, vai. Agora nós vamos tirar uma carta pro signo de gêmeos. Bom. Cancelado. Não, não foi. Essa carta é o disco solar. Ela fala de uma trajetória que vai se passar que já está na vida da pessoa. Parece que a pessoa vai passar pra uma viagem pra Minas Gerais. Alguma coisa assim, gente. Tá no futuro, né? As cartas não mentem. E é isso, gente. Obrigada. Bom dia, gente. Você entendeu a prova. Espero que você a cumpra corretamente. Pensando num minuto. Que doido. Pode ir? Eu acordei nessa noite. Eu acordei hoje de manhã. Como a... Ai, gente. Que meu Deus. Respira e vai. Você quer ver o primeiro que tu vai fazer? Não, a gente tá gravando. Pode dar um minuto. Respira e vai. Eu acordei essa manhã com uma notícia muito bombástica. Que eu teria que mostrar o meu talento. E pensei. Oh, meu Deus. O que vou passar para o mundo? Então eu pensei em uma canção que define muito bem. Eu quero ser muito famosa e ter o seu amor. Quero sentar no sofá. Quero sentar no sofá do Jô. Eu quero casar com você. Estar na TV. Faturar milhões no BBP. Sempre que eu vou me deitar. Eu vejo o meu nome brilhar. Mas sinto que se estou com você. Eu sinto paz. Mas o que eu vou fazer se eu quero muito mais? Agora é o momento mais... Vou levantar em câmera. Só para você levantar dois metros. É o momento mais importante. Agora que todos vocês já se apresentaram. Eu quero revelar de quem foi o grande talento. Quero a mãozinha lá em cima, por favor. E o grande talento de hoje é... Ele é um touro na cama. É um touro na cozinha. Obrigada, pessoal. Daqui a pouquinho eu volto com o resultado, ok? Boa tarde. É chegado o momento. Finalmente, vocês de casa vão descobrir quem é a pessoa que não vai para a final. Um de vocês vai direto para casa e o sonho Big Pobre Brasil acaba agora. E o cancelado de hoje... É... Kevin, você continua na casa do Big Pobre Brasil. Respira, parabéns. Obrigado. Quem também continua na casa do Big Pobre Brasil... Apesar de ter uma performance longa porque pobre é assim, não respeita tempo. Harry, você continua na casa do Big Pobre Brasil. Só porque essa é uma coisa boa para mim no amor, senão você estava muito do lascado. E agora, ou a Chiquitita ou a Evelyn vão direto para casa. Vocês sabem que as duas são muito talentosas. As duas acrescentaram muito para esse programa. E com certeza, marcaram a primeira edição do Big Pobre Brasil. Então, eu gostaria de, primeiramente, antes de mais nada, agradecer a vocês que abrilhantaram essa edição. Porém, eu acredito que as duas sabem que poderiam mais na performance de vocês. Por isso, hoje, quem vai para casa e acaba com o sonho Big Pobre Brasil e com a chance de ganhar uma cesta básica, o selo de verificado, a viagem para Minas Gerais, uma foto comigo no Instagram... Quem está cancelando hoje é você. Evelyn. Evelyn, vem para cá. Querida, respira, dá um passinho para frente. Como que foi chegar tão pertinho? Mas como foi também toda a sua trajetória? Tanta coisa aconteceram em poucos dias. Conta para a gente. Foi tudo muito louco. Eu fiquei bem nervosa em várias situações. Mas, assim, eu estou muito grata por ter chegado até aqui, por ter conhecido pessoas maravilhosas. E está tudo certo. Está tudo certo. Olha, eu falei antes, mas eu quero deixar claro. Essa prova não quer dizer que ninguém é mais talentoso ou menos talentoso. É que ainda é um jogo e a gente tem que escolher. O seu conteúdo eu tenho certeza que é maravilhoso. Peguei e vi. Não, tenho preguiça. Mas tenho certeza que é maravilhoso. Então continuem, porque todos os pobres são esforçados. E é assim que vocês vão ganhar o mundo, ok? Kisses, parabéns. Obrigada. Obrigada por tudo. Espero que o reality não tenha acabado com o seu casamento. Por favor. E vai lá, dá um beijo no seu marido que ele está te esperando. Ai, amor. Tchau, tchau. Que sério. É a hora da verdade. Bom, eu vou pra aí pra falar com vocês. Bom, eu acho que vocês estão entendendo o que está acontecendo, certo? Então o que está acontecendo? Acho que a gente é o semifinalistas. Semifinalistas? Mas o penúltimo episódio já está acabando. Então nós somos os finalistas? Parabéns. Vocês três são os finalistas do Big Pop. Parabéns. Olha, mas ainda não acabou. Vocês que lutem. Porque ainda tem muita coisa pela frente. No episódio que vem, que é a final do reality mais bombado do YouTube. Você, aí de casa, vai escolher o seu preferido pra ganhar o grande prêmio do Big Pobre Brasil. E eu já vou explicar como você... Não cansa não que tá achando escroto. Pede voto às vezes. Eu vou explicar já já pra você como votar no seu preferido. Mas antes, essa é a última chance de vocês de falarem diretamente pra câmera, pro público. Ai, peraí gente, varejeira. Ai gente, vocês com seis dias sem banho? Puta que pariu, gente. Essa foi uma regração. Varejeira na casa. Ai, caralho. Ok. Enfim. Olha, agora é o momento de vocês respirarem. Olharem pra câmera. Ai eu vou colocar o nome dela, tá? Elizabeth, a minha varejeira de... Maldita. Olharem pra câmera e dizerem por que vocês merecem o voto do público pra ser o grande vencedor do programa. Brasil, pedi pra vocês me ajudarem, votarem muito em mim. Eu tenho muitas esperanças de que eu vou conseguir entrar na final, né? Que eu entrei na final e que eu vou ser o grande ganhador. Preciso muito dessa cesta básica e desse verificado pra conseguir conquistar a fama que eu tanto almejo. A minha vida eu sempre procurei isso, sempre fui atrás disso. Desde criança é o meu sonho ser ator. Obrigada, Harry. Obrigada. Tá longo. Você é longuíneo. Você é mais longuíneo. Oi, gente, tudo bem? Bom, venho pedir o voto de vocês. Eu adoro fazer esse tipo de trabalho, de mostrar quem eu sou e todos os talentos que a pobreza acabou me dando. E se eu for pra Capitólio, eu vou filmar tudo, cada detalhe, mostrar tudo pra vocês. Votem em mim, por favor, câmera. Tá ótimo. Pequena, mas também discursiva você, né? Oi, gente, eu vim aqui pedir o voto de vocês pra poder... Vocês conseguirem... Perdão, eu... Tá, o tempo tá correndo. E... Pode ir? O tempo tá correndo. Oi, gente, tudo bem? Eu queria muito que vocês me ajudassem a vencer o programa. Vocês viram por tudo que a gente passou aqui dentro. E eu acho que eu mereço muito ganhar, porque foi tudo muito difícil, muito intenso. E eu queria muito que vocês votassem e me ajudassem a conquistar meu sonho. Eu vim de muito longe pra poder estar aqui. E é isso, cara. Vota aí em mim, por favor. Hum, que bacana. Tá ótimo. Vocês viram, gente, como eu sou justa. Eu dou espaço pra todo mundo, porque esse é um lugar de engajamento deles. Eles mereceram chegar nessa final, por isso que agora eles merecem o seu voto. E pra você votar no seu Pobler favorito, é muito fácil. É só você correr lá no meu Instagram, que você vai encontrar três postagens diferentes, ok? A primeira postagem, a segunda postagem e a terceira postagem são fotos minhas com um dos finalistas. Atenção, a regra é muito simples. A foto que tiver mais comentários vai fazer um desses ser o grande vencedor do programa. Então, vale comentar toda hora, marcar toda a sua família, comentar todo dia pra fazer um desses aqui ganhar um grande prêmio na cesta básica. Acompanhada do selo de verificação, a viagem com tudo pago pra Capitólio, Minas Gerais, É maquiagem, é roupa e, claro, uma foto, outra foto, além dessa, comigo, no meu feed, no meu Instagram. Estão animados? Sim, demais! Então, o celular de vocês tá lá atrás. Vocês já podem pegar o celular e começar a comentar daqui. Vocês vão continuar confinados até a final. Agora, é o momento de vocês se despedirem e, mais uma vez, pedirem o voto para o público. Por favor, a gente vai ganhar a minha foto aí, gente. Por favor, eu preciso de vocês. Ainda dá tempo? Tá ótimo? Eu levo o meu e o meu e o meu. Ah, 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 atenção! Vocês já sabem o que fazer. Pega o seu celular, vai pro Instagram que tá aqui na tela e vote em um dos seus preferidos. Muito obrigada por acompanhar o Big Pobre Brasil, o Afinal, Afinal, chega na semana que vem. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like e todo o seu engajamento pra essa fada dos pobres. Que céss! E até o próximo Big Pobre Brasil! Beijo! Ah, horroroso! Beijo! Até a final! Eu comecei com o meu e o meu!